Olá, tudo bem com você? Sou o Moisés Brasil e bem-vindo aqui no canal. O vídeo de hoje fala sobre um tema que envolve ciência e religião, ou seja, ciência e fé. Por sinal, esse tema da relação de ciência e fé é bem discutido nos dias de hoje. Algumas pessoas dizem que não há como fazer uma relação entre ciência e fé. Por outro lado, outras pessoas dizem que a fé, a religião, até mesmo a teologia, pode usar de recursos da ciência para, sim, explicar melhor, de maneira racional, a maneira de crer de um determinado segmento religioso. Se a fé não fizer uso das ferramentas da ciência, então como vamos explicar as questões de interpretação bíblica, de hermenêutica, de exegese e assim por diante? Afinal, a hermenêutica, a interpretação bíblica, faz uso de ferramentas como gramática, linguística, cultura, história, geografia e sociologia. Todas são ciências que têm uma relação muito próxima com a interpretação da Bíblia Sagrada. Em alguns aspectos, é bem positiva esta relação da ciência com a fé. No entanto, devemos ter muita cautela neste relacionamento entre ciência e fé. E no vídeo de hoje, então, vamos abordar um tema que é muito relevante, principalmente para quem está na escola, na universidade, e procura apresentar uma resposta quanto à origem do universo e da vida no universo. Desta maneira, o vídeo irá apresentar para você quatro teorias cristãs acerca da origem do universo. E é bom você ficar até o final deste vídeo, porque a última teoria, a quarta teoria acerca da origem do universo e da vida no universo, é uma das teorias mais modernas que envolve tanto a fé, a crença em Deus, como também um aspecto científico. Primeiramente, cabe salientar que as teorias cristãs acerca da origem da vida no universo que iremos ver neste vídeo, diz respeito a teorias cristãs protestantes. Não irei abordar teorias católicas romanas ou teorias católicas orientais quanto à origem do universo. Apenas teorias que são utilizadas no meio protestante. Pois a compreensão católica mudou muito nos últimos anos quanto à origem do universo. Após as obras de Teilhard de Chardin, que era um padre jesuíta, também era teólogo, filósofo e paleontólogo, as teorias católicas quanto à origem do universo aderiram mais ao aspecto da evolução. É bom você dar uma olhada na obra de Teilhard de Chardin, assim você terá uma compreensão um pouco mais profunda sobre o pensamento católico acerca da origem do universo e da vida no universo. E falando em inscritos, vou deixar logo aqui abaixo na descrição desse vídeo as referências bibliográficas que eu utilizei para fazer o vídeo que você está assistindo. E também não esqueça de se inscrever aqui no canal, é muito importante a sua inscrição, e também toque o sininho das notificações, assim cada vídeo postado você será imediatamente notificado. Agora sim, vamos ver quatro teorias cristãs acerca da origem e da vida no universo. A primeira teoria é a teoria mais aceita no meio protestante quanto à origem do universo. Essa teoria é chamada de teoria da Terra Jovem. E essa teoria parte de um princípio apologético em relação à Bíblia Sagrada. Isto é, por considerar a Bíblia Sagrada a palavra de Deus, logo ela foi inspirada e também é inerrante. Por consequência, então, a origem do universo é obra da criação de Deus porque é relatado na Bíblia Sagrada. Desta maneira, o relato bíblico de Gênesis quanto à criação do universo, ele passa a ser literalista. Ou seja, a criação foi exatamente como está descrita ali no livro de Gênesis. Essa teoria afirma que cada dia da criação relatado ali no livro de Gênesis corresponde a um período de 24 horas. Desta maneira, toda a ordem da criação obedece ao relato bíblico contido no livro de Gênesis. Assim, conforme o relato bíblico, então o universo é muito jovem. Ele passa a ter de 6 mil a 7 mil anos. Essa teoria é a mais conflitante com as demais teorias acerca da origem do universo. Ela conflita tanto quanto as demais teorias cristãs que nós vamos ver, como também com a teoria da evolução. E alguns cientistas que defendem essa teoria, a teoria da Terra Jovem, eles afirmam que as espécies foram criadas por Deus. Não houve uma evolução do micróbio até o microbiologista. Assim, as espécies foram criadas com a possibilidade de existir subespécies, não a existência de novas espécies. A especiação não é evolução, no sentido de uma molécula no decorrer do tempo tornar-se o próprio homem. Dessa maneira, nenhuma nova informação é adicionada ao genoma de uma espécie, que é necessário para transformar uma criatura em uma nova criatura. Isto é, como disse, o micróbio não vai transformar-se num microbiologista no decorrer do tempo. A segunda teoria é um pouco semelhante à primeira teoria. Ela é chamada de criacionismo progressivo ou teoria da Terra Antiga. Os defensores dessa teoria não encontram nenhum conflito com a narrativa bíblica acerca da criação mencionada no livro de Gênesis. No entanto, defendem que os dias da criação, mesmo sendo períodos de 24 horas, eles estão separados por longos períodos de tempo. Ou seja, são separados por longas eras. Ou ainda, os dias narrados no livro de Gênesis passam a ser uma estrutura literária que corresponde a longos períodos de tempo. Um exemplo disso são os primeiros versículos do capítulo 1 do livro de Gênesis. O versículo 1 e 3 estão separados por um longo período de tempo. Ou seja, existe um período de tempo que distancia a criação dos céus e da Terra até o momento em que Deus disse, haja luz e houve luz. E esse período de tempo existente entre os primeiros versículos da narrativa de Gênesis é conhecido também dentro do criacionismo progressivo como a teoria da lacuna. E essa teoria da lacuna também é conhecida mundialmente como gap theory, ou seja, teoria da lacuna. Estas duas primeiras teorias, a teoria da Terra jovem e a teoria do criacionismo progressivo, ou teoria da Terra antiga, apresentam um ponto em comum. Ou seja, a criação foi sobrenatural e direta, envolvendo todas as espécies de seres vivos. E estas duas primeiras teorias defendem Adão e Eva como literais, ou seja, realmente existiram. Assim, apresentando uma forte oposição ao naturalismo e também à macroevolução, que é um aspecto dentro da teoria da evolução. A terceira teoria cristã quanto à origem do universo e da vida no universo é conhecida como criação evolucionária. E esta teoria lida ao mesmo tempo com questões bíblicas e também com questões científicas. Ela defende que Deus criou o universo e a vida na Terra num período que envolve bilhões de anos. E que o processo gradual da evolução foi trabalhado e governado por Deus. Até que a vida passasse a existir na Terra. O resultado dessa teoria não é a existência de um conflito entre evolução e criação. Muito pelo contrário, ela afirma que a evolução foi uma ferramenta utilizada por Deus para que Deus viesse atingir os seus propósitos na criação do universo e na vida sobre a Terra. No entanto, algumas questões são levantadas quanto à criação evolucionária. Principalmente no que diz respeito à imagem de Deus, ao pecado original e também à realidade de Adão e Eva. Sobre a questão de Adão e Eva, essa teoria afirma que a evidência científica não exclui a historicidade de Adão e Eva. Isto é, a evidência científica apenas exclui Adão e Eva como os primogênitos da humanidade. Adão e Eva existiram e, segundo essa teoria, eles conviveram com outros seres humanos. E se Adão e Eva eram apenas mais um casal entre muitos seres humanos, essa teoria pode trazer uma explicação quanto à esposa de Caim, mencionada também no livro de Gênesis. Ainda com relação a Adão e Eva, essa teoria também afirma que Deus entrou num relacionamento muito íntimo com um casal, com um antigo representante da humanidade, isso há cerca de 200 mil anos atrás, no continente africano. Agora sim, a quarta teoria é muito difundida no meio protestante. Essa teoria surgiu nos Estados Unidos da América por volta do ano de 1987, onde era proibido ensinar nas escolas públicas acerca do criacionismo. No entanto, era permitido ensinar algum tipo de teoria que fosse uma alternativa à evolução. Nesse contexto, surgiu no estado do Texas um termo conhecido como biologia da criação, escrito pelo biólogo Dean Hayon e pelo professor de biologia Percival Davis. Esse texto era um texto criacionista voltado às escolas públicas. Contudo, a Suprema Corte dos Estados Unidos ainda proibia artigos com o termo criacionismo dentro das escolas públicas. Então, o texto foi mudado para design inteligente. Assim surge a teoria do design inteligente. E essa teoria foi ganhando forças tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Principalmente com a publicação de Anthony Flew, que de uma hora pra outra abandonou o seu compromisso com o ateísmo afirmando Existem evidências de um design inteligente numa molécula de DNA. E essa teoria parte de um princípio sobre o ordenamento do mundo. Ou seja, a ciência revelou a existência de uma estrutura inteligível e de frágil equilíbrio. Revelando questionamentos que vão além do plano científico. E esta revelação proporcionou uma inquietação intelectual. Que busca uma explicação aprimorada de onde veio o ordenamento do mundo. Desta maneira, o design inteligente propõe que o universo e cada ser vivo possuem este ordenamento. Ou seja, cada um deles possuem causas inteligentes. Portanto, não sendo resultado de seleção natural, nem tampouco de mutações tão afirmadas na evolução. Embora essa causa inteligente seja atribuída a um projetista, a um designer. No entanto, muitos defensores do design inteligente não atribuem esse projeto, esse design, ao Deus cristão. Ou seja, a ordenação encontrada no universo e em cada ser vivo não é resultado de uma obra da criação de Deus. Contudo, muitos cristãos e até mesmo boa parte dos cientistas defendem que Deus é este projetista inteligente do universo e de toda a vida existente. Pois bem, vimos alguma coisa sobre as teorias acerca da origem do universo e da vida. São os pensamentos apresentados em nossos dias acerca de como o universo passou a existir e de como também a vida passou a existir aqui na Terra. Como visto, essas teorias caminham desde a literalidade dos textos bíblicos até uma caminhada de mãos dadas com a evolução. Assim, seja por um ato criativo de Deus ou pela condução divinamente inteligente de cada molécula subatômica existente no universo, todo crédito é dado a Deus. E como dizem alguns teólogos, filósofos e cientistas, Deus é um ser necessário na imensa engrenagem do universo. Sem ele, não faria sentido a vida nem tampouco a existência de cada átomo contido na imensidão do universo. Um abraço e até um próximo vídeo.